Os impactos causados ao povo Crenac pelo desastre da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, ocorrido em novembro de 2015, foram discutidos na Comissão Externa para a Fiscalização dos Rompimentos de Barragens e Repactuação. A audiência pública foi solicitada pela deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais. É importante a nossa presença aqui também, ser uma possibilidade de diálogo, de pressão, quando necessária também, para que seja feita essa escuta, porque o povo já não suporta mais, como diz bem Giovanni, não é desastre, é crime ambiental. Giovanni Crenac, representante indígena, denunciou a falta de diálogo e participação dos povos originários no processo de repactuação para a reparação dos danos causados na bacia do Rio Doce pelo rompimento da barragem. O povo está tendo que se desdobrar para aguentar tanta injustiça, tanta negação de direito, tanta marginalização no que diz respeito à luta e à história do povo Crenac. O problema se repete nas comunidades ribeirinhas do Espírito Santo, segundo o líder indígena capixaba, Paulo Tupiniquim. Não podemos mais exercer as nossas atividades de subsistência. E aí, faz uma repactuação aonde os estados de Minas Gerais e Espírito Santo receberão esses recursos, mas precisamos ter a garantia que esses recursos sejam aplicados aonde foram as reclamações atingidas. A assessora jurídica do Comitê Gestor para o Rio Doce do governo de Minas Gerais defendeu a repactuação do acordo. A gente não aceita essa protelação das empresas e é preciso avançar na reparação. Os atingidos têm pressa, o governo de Minas tem pressa e nós não podemos mesmo aceitar essa lentidão e as mineradoras precisam ser responsabilizadas efetivamente. O deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que preside a comissão, disse que ouvir os atingidos é um passo importante para que o pacto seja revisto e assinado definitivamente. A gente vê muita enrolação em relação aos atingidos que, de forma geral, reclamam e agora exigem que seja feita uma nova repactuação porque o primeiro pacto não deu certo. E uma questão que não deu certo é porque os atingidos não foram ouvidos.